Você vai ver o que vai acontecer agora, irmão. É, bom, eu tenho medo. É? Eu tenho medo. Agora o faz o L vai ser monstro. Mas a galera de esquerda tá quietinha depois que as eleições acabaram. Eu não vejo mais a galera de esquerda enchendo o saco do jeito que eles enchiam antes. Ou você vê ainda? Você vê ainda? Eu tô maluco. Caralho, já Nunes publicou hoje fake news monstra da Carla Zambelli. Eu não vi, eu não vi. Então ele falou isso. Ele falou, ah, não, a Carla Zambelli fugiu do país pra não ser presa. Caralho. É, você não interpretação dele, né? Então, mas você entendeu? Não é fake news, né? Porra! É que, tipo, falar que é fake news já vai falar, ah, tem que proibir o cara de falar isso. Eu não acho que tem que proibir o cara de falar isso. Não, mas tem que responsabilizar ele por falar uma merda gigantesca. Ah, é que a responsabilidade devia ser a credibilidade dele, né? Que já é responsabilizada, tipo, ninguém acredita no Janones. A não ser que você seja partidário. Eu tenho uma figurinha muito boa do selo Janones de ontem de cidade. Todo mundo já descobriu que ele é um troll. Ele é um troll. Ele é um cara que vai falar qualquer coisa pra causar, pra ganhar pontos políticos ali no jogo dele. Mas é isso. Eu acho que essa é a única consequência que deve ter a fala de alguém. É só uma consequência reputacional. Nunca nenhuma legal assim. Não, não, pode gerar uma indenização por dano moral, pode gerar uma responsabilidade penal por injúria, por calúnia, por difamação. Então, na lei tá isso. Na lei tá isso. Mas eu sou contra essa lei. Eu não acho que devia ter lei de injúria, por exemplo. Por quê? Mas deixa eu xingar você de idiota aqui agora. Você acha que eu teria que te pagar uma grana só porque eu fiz isso? Não, eu acho que você não tem que pagar uma grana, mas você praticou um crime. Eu não acho que deveria ser crime. Por que não? Eu acho que a gente tem direito de xingar as outras pessoas. Não, eu acho que a gente tem direito de sair na mão também. Mas eu acho que se for a gente sair na mão consensualmente, a gente tem direito de sair. Não, mas aí é outra coisa. O que eu tô querendo dizer é, se você não identifica, se você não preserva o bem jurídico reputação, você impossibilita ele de ser indenizado, por exemplo. Entende? É que a reputação é tão subjetiva que eu acho que qualquer mecanismo que visa controlar ela ela vai acabar sendo manipulada pra censura mesmo. Eu acho que, tipo, eu entendo que existem perigos... Aqui, já me deram um bisu muito bom pra evitar problema de decoro parlamentar. Olha só. Ao invés de eu falar assim, você, debutado, você é um filho da puta. Entendeu? Isso quebra decoro. Você tem que falar assim, a mãe de vossa excelência trabalha na Casa da Luz Vermelha. Isso não é quebra decoro. Isso não é uma palhaçada? É genial, né, irmão? Mas, mas, mas... Tô brincando. Eu entendo, mas você não entende que, tipo, a sociedade não tem que ficar controlando a fala, na minha opinião. Mas é que é desnecessário injuriar. Se tem alguém, é algo que, tipo, se você vier me bater, não tem como eu ignorar. Injuria também. Injuria tem. Você pode me xingar de todos os nomes aqui, eu posso falar só, valeu, Paulo. Então, mas se você xingar a cara, eu vou quebrar a sua cara. Tudo bem, mas aí você vai estar cometendo um crime, não eu, entendeu? Na minha visão. Sim, sim, mas é isso que eu tô querendo dizer. A gente tem que proteger justamente pra evitar que as pessoas façam. Então... Senão vai virar terra de ninguém. É, mas eu acho que na questão de liberdade de expressão, a terra iria ser de ninguém mesmo. Eu não acho que tem que ter leis limitando a expressão, entendeu? Eu acho que, tipo, eu como homem entendo. Se alguém xingar a cara, você querer bater na pessoa. Não, eu entendi o que você quis dizer. Você tá fazendo uma projeção de que todo tipo de limitação gera uma possibilidade de abuso e de censura. Eu entendo isso. Eu só acho que existe um limite, sabe? Existe um ponto ali que deixa de ser liberdade de expressão e passa a ser agressão. E o limite é ofender as pessoas? Qual que é o limite? Eu acredito que é você trabalhar fora de algo que era necessário. Entende? Então, aí você proibiu tudo. É subjetivo. É subjetivo, com certeza. Por isso que a lei trata de honras. Qual que é a diferença de injúria e de difamação? Injúria é a honra subjetiva. Então, eu imagino que não tem câmera ligada. É você virar pra mim e falar assim, ah, você é um filho da puta. Isso fere a honra subjetiva. Agora, com a câmera ligada, com múltiplas pessoas vendo você me xingar, aí você tá ofendendo a minha honra objetiva, a minha honra, a minha imagem projetada para a coletividade. E qual que é o problema disso? O problema é que se você não elege o bem jurídico, você não pode gerar proteção. Eu posso xingar o Lula de otário? Não pode. Mas eu já xinguei. Mas aí é dentro de outro contexto. O Lula é uma pessoa pública. Então, mas é isso que eu acho que... Ele tá sujeito a críticas mais fortes porque ele é o presidente da república. Todo mundo é uma pessoa pública com a era da internet. Concordo também. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que aceitar os riscos da liberdade de expressão e não impor limites. Mas, mesmo sabendo que tem riscos, não impor limites. Porque é mais arriscado, na minha visão, impor limites do que os riscos da liberdade de expressão em si. Eu entendo. Essa é a minha visão. Mas eu acho que, tipo, toda essa censura que tá acontecendo através das big techs e do judiciário, ela vem justamente apoiada nesse argumento. que a gente tem que controlar a sociedade. Não pode ser um free for all. Algumas coisas não podem ser ditas. Então, vamos criar um mecanismo de controle. Esse mecanismo de controle é sempre abusado. Mas quem que impõe o mecanismo de controle com mais intensidade? A direita ou a esquerda? Eu acho que não é nem direita e esquerda. Não, mas quem? Dentre os dois. A direita tem menos intensidade, na minha opinião. Exato. Mas ela tem também... Tem, mas é muito menos intenso. Tanto que você vê em vários... Mas é só porque vocês não controlam a mídia, porra. Se vocês controlassem a mídia, vocês iam estar cancelando o mundo. Não, mas a gente não tem vontade. A gente não tem interesse em controlar a palavra, a forma como a pessoa se expressa. Essa tendência é uma tendência da esquerda. É, eu concordo. Hoje, nos Estados Unidos, as proibições de palavras são quase que exclusivas da esquerda. É verdade. A direita não se importa com isso. O judiciário, que se você mover uma ação, ah, fulana me xingou, tal, mas é um mero de sabor da vida. Esse é um judiciário de direita. O que vai dizer assim, não, você não podia ter usado essa palavra, essa palavra é ofensiva, tal, é o judiciário de esquerda. Então, eu acho que a direita ainda é melhor nisso do que a esquerda. A gente vai ver uma limitação do discurso muito mais intensa a partir de agora do que a gente viu nos últimos quatro anos. A Big Tech limita o discurso porque a Big Tech é de esquerda. Sim. A minha esperança é que o Elon Musk, tudo bem, ele é globalista, tá? Mas a minha esperança é que ele promova uma maior liberdade dentro do Twitter. Ele falou isso recentemente, né? Sim, sim, sim. Você não pode ser proibido de xingar alguém no Twitter, né? Sim, sim. E a Nudes agora também tá podendo no Twitter. Nossa, gente. Esse eu não gosto. Ainda bem que pode ter Nudes no Twitter. Caralho, agora ficou importante. Agora a liberdade de expressão tava top. Mas eu acho que a liberdade de expressão é tudo, é tudo. Inclusive Nudes, entendeu? De verdade eu acho que é. Mas sabe que isso vai prejudicar o OnlyFans, né, irmão? É o problema do OnlyFans, cara. Então, mas vai prejudicar economicamente aí. Vai, o Elon Musk é capitalista, né? Ele quer atrair grana pra ele também, vai. Agora o verificado vai custar mensal. Isso aí foi genial, irmão. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Genial. Porque agora o Instagram, o verificado, ele é um mecanismo de, primeiro, muita agência ganhar dinheiro, que eles vendem o contato pra conseguir o verificado pra muitos artistas, né? Porque você vê muita gente que não tem relevância nenhuma e tem o verificado, e muita gente que tem muita relevância e não tem o verificado. Inclusive eu preciso verificar meu Twitter, viu, Elon? Não é porque eu não uso que eu não quero. Agora vai ser fácil, só pagar 8 dólares por mês. Mas qualquer um vai poder ter? É. Porra, aí não vai ter graça mais. Eu acho ótimo que cada um... Eu não gosto desses... Um monte de jornalistinha verificado com 500 seguidores, vem lá me chamar de nazista. Sempre tá verificado esses merda. Aí você se sente mais ofendido. Não, eu me sinto, assim, mais descredibilizado o selo de verificação. Porque ele não é um selo que verifica nada. Se ele tem um propósito, ele foi totalmente corrompido, esse propósito. Então já que ele foi corrompido, eu troque-se o propósito. E que todo mundo tem essa merda. Eu prefiro. E tipo, a verdade... E se ele cobrar pra mudar a foto de perfil? Aí eu acho demais também. Porque é um skin. Ah, não. Ah, eu acho demais. Mas ele pode cobrar pra ter uma bordinha diferenciada na foto de perfil. Você pagaria? Não. Quer dizer, talvez eu pagasse, na verdade. Você já gastou dinheiro com skin na vida? Com skin? Já, já gastei. Já gastei dinheiro com skin. Você sabe o que é skin? Não. É uma imagem do jogo. É tipo assim, ó. Deve ser coisa de jovens. A minha arminha no jogo é dourada. Eu paguei 10 dólares pra ela ser dourada. É isso. Dentro do jogo. Não, eu nunca paguei. Eu não tenho isso. Entendeu? Isso é skin, é skin. Isso é skin. É tipo, você compra uma aparência melhor... Estético. É um item estético. Eu sou geração Thundercats. Esse daí já é mais jovem pra mim. Não jogava. Fez joguinhos de arma. Pode crer. É interessante, cara. O Elon Musk pode fazer dinheiro com essa porra aí, hein? É. É. Eu tô torcendo pra que o Elon Musk faça algo positivo com a plataforma. Eu quero ganhar dinheiro com a plataforma, na verdade. No Twitter? É, o Twitter não é monetizado, né? Como é que monetiza? O Elon Musk cria o sistema aí de monetização. Você vai vender nudes, né, cara? Pô, na hora. Nudes e maconha. Monark Hensio. Alguém ia te oferecer o dinheiro em troca de nudes? Pra fazer nudes? Não, cara. Nunca? É, não sei se você consegue perceber, mas eu sou feio, cara. Não, mas você é uma pessoa... Você não se sente desprestigiado? Não, cara. Não, me sinto elogiado. Que ninguém queira me ver pelado. Eu vou falar assim, o mundo tem bom senso ainda. Graças a Deus. A gente é muito amigo da Lara Nestoruk, né? Do Neto. E uma vez a gente tava jantando e fez uma zoeira, né? Puta, meu... O Neto, porra, um cara bombadão e tal. Falei, meu, mete um... Um OnlyFans do Netão. Só pra ver quantas pessoas que acessaram o link... 60 mil, né? 60 mil pessoas clicaram lá pra ver. Era uma pegadinha do malandro, entendeu? Entendi. Mas olha que louco, mano. Se ele converte 60 mil assinantes... Imagina. Ele fica milionário. Exatamente. Sem fazer esforço. Perdendo dinheiro, né? Não, fazer esforço, porque ficar com aquele corpo, né? Não, não, não. Mas digo, esforço adicional, né? Sim, sim, sim. Foda, né, bicho? É. E você? Por que você não faz um OnlyFans? Você deixaria, Carla? Não, ele é um projeto. Ele já falou várias vezes que ele quer... Eu vou ser o primeiro deputado federal com OnlyFans. Seria legal. Segura a arma, pistola, segura a pistola. Monarque, aí eu também vou ter o meu OnlyFans. Ah, entendi. Tá certo. E é dientes iguais, né? Aí ele no top, eu acho. A cara dele. É engraçadinha. Muito engraçadinha. Essa piada só tem graça quando é comigo. Então ela não pode fazer o OnlyFans. Amanhã, a manchete é... Paulo Bilinski... Machista abusivo. Não, é real... Ele pode, ela não pode. Relacionamento tóxico. Agora, vai, vai, fala. Relacionamento tóxico, abusivo. Não tem liberdade de expressão no meu próprio relacionamento. Não pode tirar foto pelada pra todo mundo ver. Que absurdo. Ah, eu também não deixaria. Eu sou macho tóxico nesse sentido. A manchete é amanhã, monarca. Não, não, você é meu namorado afirmado. Nazista e tóxico. É, você é meu namorado, eu vim aqui e falo assim, eu quero fazer um OnlyFans, tirar uma foto pelada e tal, não sei o que. Eu falo, beleza. Vai ser de bom gosto. Tranquilo, você pode fazer. Só faz com solteira, né? Você faz solteira. Porque comigo você não vai fazer. Porque eu não quero mais manjão olhando pra minha namorada pelada. Não quero. Que absurdo. Que tóxico você. Machista. Contra a liberdade das mulheres. Fazer o quê, né? Mas o que conforta é que eu não tenho a menor vontade de fazer um negócio desse. Eu jamais faria isso. Por dinheiro é interessante. Não. Dá pra ganhar uma grana, né? Não, acho que... Se eu fosse gostosão, tá ligado? Eu falaria assim, ah, posso tirar uma grana aqui, só tirando uma foto da minha. Que mal que tem, né? Vamos lá. Pagando bem, pagando bem. Que mal tem, né? É foda. Acho que pra mulher é pior do que o homem, essa questão da sexualização, eu acho. Por quê? Porque eu acho que se uma mulher faz isso, ela é chamada de biscate, não sei o quê. Se um homem faz isso, ninguém zoa. Ah, mano, todo mundo vai te tirar de viado. Só se fosse pra G Magazine. Se for no Unifans, não, mano. Não. Mas você sabe que... Mas aí acho que é mais um intuito de piada. Você consegue controlar quem que vai comprar, né? Mas você também não precisa fazer umas poses gay, né? É óbvio que vai ser usado por homens. Vai ser usado por gays, né? Ou por mulheres que querem conferir os homens. A mulher não tem esse desejo, né? A mulher não tá nem aí, provavelmente. A pornografia feminina, ela é mais de storytelling do que de imagem. Não é a imagem. Sim, sim, é mais a... A história. A narrativa da coisa. É. Pode crer, pode crer. Então não vamos ter os OnlyFans do Paulo. Não, nem o meu, nem da Carla, nem seu, nem... Se um dia eu ficar fodido de grana, você pode ver o meu sim, viu, cara? Não tira esse... Esse... Ele não é hipócrita pra falar que não. Ah, sim. Essas tetinhas que iam trabalhar, né? Então, beleza, vamos meter o shape em 2023. Tem que meter o shape, irmão. Não, mas eles gostam, né? Os gays gostam dos gordinhos. É ursinho. Tem toda uma comunidade, é, pô. Não, na verdade, se eu quiser fazer um negócio pra gay, ser gordinho... É ursinho, né? É bom, é bom, é bom. É um nicho. Eu aposto que tem muito mais gay que gostaria do meu shape e do seu, Paulo. É verdade. Caralho. Fica com essa informação aí, né? Dorme com essa, dorme com essa agora, Paulo Berlinski. Já sei, vamos abrir os dois. Eu tô pensando nos cortes, cara. Eu tô pensando na coisa bizarra, bicho. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.